Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Oscar Gutz. Esta audiência tem por objetivo discutir o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias estaduais e federais catarinenses. O atual Código Brasileiro de Trânsito proíbe o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias. Com isso, as máquinas precisam percorrer trajetos secundários ou dependem de transporte em carretas especiais para serem deslocadas. Esta audiência, portanto, vai discutir a necessidade da utilização de rodovias para o trânsito de tratores e outras máquinas do setor agrícola, bem como as restrições de circulação que impactam no segmento com perda de produtividade e rentabilidade. Dito isso, convidamos então para compor a mesa de abertura desta audiência o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Altair Silva. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Oscar Gutz. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Campos Novos, Gilmar Marco Pereira. Um momento, por favor, antes de darmos prosseguimento à composição desta mesa, um veículo de paclas SXH 0B00, uma SW4 Hilux, está atrapalhando o trânsito e precisa ser retirada com urgência ali. Obrigado. Convidamos então, na continuação, para compor a mesa, a excelentíssima senhora prefeita do município de Vargem, Milena Andersen Lopes, neste ato representando também o Conselho Executivo da FECAM. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Campos Novos, Cláudio Mir da Silva. Senhora promotora de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutora Raquel Betina Blanck. E senhor chefe operacional da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do município de Chapecó, Jerry Vargas. Os componentes da mesa podem tomar assento, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhora vereadora do município de Fraiburgo, Ângela Fortes Munaro. Senhora vereadora do município de Campos Novos, Celina Maria Manfroy Cassiano Barros. Senhores vereadores do município de Campos Novos, José Tadeu Guzatti, João Nilso de Oliveira, João Batista Ramos de Almeida, Rui Jorge Tomazone e Darcy Rodrigo Pedroso. Senhor secretário de Planejamento e Coordenação Geral do município de Campos Novos, Fernando Busi Júnior. Senhor presidente da Cooperativa Agropecuária dos Celeiros Catarinenses, Francisco Laone Manfroy. Senhor presidente da Associação Empresarial e Rural Camponovense, Márcio Azevedo. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Lebon Regis, Marcelo Spautz. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, Luiz Sérgio Gris Filho. Senhor vice-presidente da Cooper Campos do município de Campos Novos, Cláudio Hartmann. Senhor diretor da Cooperativa Agropecuária Camponovense, João Carlos de Domênico. Senhor membro da Cooperativa Agrícola Catarinense de Cereais, Paulo Sérgio Manfroy. Neste ato, representando o senhor presidente da Coacer, Luiz Carlos Manfroy. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, Luiz Carlos Manfroy. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, Luiz Carlos Manfroy. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, Luiz Carlos Manfroy. Neste ato, representando o senhor, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato. Senhor gerente regional da EPAGRE, Túlio César Dassi. Neste ato, representando o senhor presidente daquela instituição, Dirceu Leite. Senhor vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja, A prossoja, Lucas de Almeida Quioca. Senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deputado estadual Altair Silva, para abrir a audiência e, na sequência, passar a condução dos trabalhos para o proponente desta audiência pública, excelentíssimo senhor deputado estadual Oscar Gutz. Uma boa audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Meu boa noite a todos os senhores e todas as senhoras aqui presentes. Nós ficamos muito agradecidos pela decisão que cada um de vocês tomaram de estar presente nesta audiência pública para tratar de um tema extremamente importante, que é a questão da passagem das máquinas agrícolas, o tráfego de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais e federais. Por isso, eu quero saudar, ante o nosso presidente da Câmara de Vereador, o Claudio Omir, o Mochila, por ceder aqui o local para essa importante audiência pública. Saudar o colega deputado Oscar Gutz, que é o proponente dessa audiência pública. São uma série de audiência pública que vamos realizar em Santa Catarina. Saudar a Milena, que é ex-presidente da FECAM e aqui representa a diretoria da FECAM, seja bem-vinda. Saudar a doutora Raquel, que representa o Ministério Público de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença. Saudar o Cheque, que aqui representa a Polícia Rodoviária Federal. E, de forma muito atenciosa, saudar o nosso amigo prefeito, aqui da cidade de Campos Novos, pela acolhida. Em nome do João Carlos, o Paco e do Quioca, eu quero saudar todos os líderes cooperativistas que estão aqui, todos os produtores rurais, em nome do Marcelo Espaute, que é o presidente do Sindicato Rural lá de Lebonrégio. Saudar também o nosso colega, suplente deputado estadual, o ex-prefeito aqui da cidade, o Alexandre, que está aqui presente também. Enfim, saudar a todos os senhores e senhoras. Essa audiência pública, ela tem dois focos. A primeira delas é um trabalho de conscientização, se bem que todos nós que estamos aqui já estamos conscientes, mas a própria Assembleia Legislativa, os meios de comunicação, juntamente com a sociedade civil organizada, precisam compreender que, quando uma máquina agrícola precisa atravessar uma rodovia, seja ela estadual ou seja ela federal, a primeira atitude, quando nós estamos em uma cidade e tem um pedestre que vai atravessar em uma faixa de pedestre, o que a gente faz? A gente para o carro para que aquele pedestre possa atravessar, porque a gente vê que lá é uma pessoa humana que está atravessando aquela rua e que precisa da gentileza de quem está dirigindo o automóvel. Muitas vezes, quando um produtor rural precisa atravessar uma rodovia com as suas máquinas, os motoristas que utilizam a rodovia chegam buzinando, chegam xingando, botando o dedo para fora. Não estou generalizando, mas, infelizmente, isso ocorre. Em todos os países civilizados, quando uma máquina agrícola está precisando atravessar a rodovia, o tratamento é muito similar ou igual quando um pedestre precisa atravessar uma rodovia. É com referência, é com atenção. Eles param o carro, param os caminhões, porque eles sabem que lá está transportando o alimento que nós precisamos todos os dias para sobreviver, porque lá passa o emprego, porque lá passa o desenvolvimento econômico. Então, é uma visão diferente. E nós precisamos mudar essa visão de compreensão de todos os usuários das rodovias. Então, um foco é a conscientização. E o outro é um movimento que surge aqui em Santa Catarina, em outros estados também, esse movimento está acontecendo. Já existe iniciativa no Congresso Nacional para que nós tenhamos uma lei que não sejamos subordinados a resoluções do CONTRAN, porque onde já se viu resoluções terem mais força do que uma própria lei, e nós precisamos viabilizar uma nova legislação. Por isso, o deputado Oscar Gutt e todos os membros da Comissão de Agricultura aprovaram por unanimidade essa iniciativa, e por isso a gente agradece a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, porque o agro é uma responsabilidade de todos nós. Então, eu passo a palavra, nesse momento, para o deputado Oscar Gutt, que é um deputado que está no primeiro mandato, mas já foi prefeito de Pouso Redondo, é um produtor rural, é um agricultor, e conhece a dificuldade do dia a dia, e nós, todos os membros da Comissão de Agricultura, apoiamos a sua iniciativa, e eu tenho certeza que, ao longo das audiências públicas que vamos realizar, nós vamos, com certeza, encontrar um caminho. Já fiquei muito feliz hoje que já existe um grupo de trabalho dentro do governo do Estado para que se busque também uma solução nesse sentido, em relação ao tráfego das máquinas agrícolas. Então, eu passo a palavra para a Vossa Excelência, e, se desejar, pode vir aqui, ao centro aqui, para dirigir, quer permanecer dali. Então, agora, é com Vossa Excelência a condução da audiência pública, e estou aqui para lhe auxiliar no que for preciso. Muito obrigado. Então, boa noite a cada um e a cada uma. Primeiro, vamos agradecer a Deus por nós todos estarem aqui. Esse é o mais importante, que nós estamos aqui por uma causa, mas nós temos saúde para estar aqui. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que é o nosso querido deputado Altair Silva. Parabéns por estar aqui conosco, presidente. Quero aqui também cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito do município de Campos Novos, Gilmar, nosso grande parceiro também. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado por ter vindo. Quero aqui também cumprimentar o excelentíssimo senhor, senhora prefeito do município de Vagem, a nossa querida prefeita Milena, sempre participando, fazendo um belo trabalho, também fez na FECAM e está participando hoje. Então, é uma grata satisfação ter vocês juntos aqui, representando o conselho também, que a gente fica muito feliz. Parabenizar aqui também e cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador do município de Campos Novos, Claudemir da Silva, e, na mesma hora, agradecer por ceder o espaço aqui, que foi muito solícito para nós. Muito obrigado. Quero aqui também cumprimentar a senhora produtora, promotora, melhor, de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Araquel. Obrigado, Araquel, está aqui. Nas minhas falas são assim, promotora. Nascemos lá no meio da roça, sofrido, morremos no sítio, ainda é assim mesmo. Mas tranquilo, nós estamos aí para isso. Obrigado pela sua presença também, que é muito importante. O chefe operacional também cumprimentar o senhor. Vou ter que botar o óculos aqui, deu problema agora. Chefe da Operação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do município de Chapecó, Jerry Vargas, muito bem-vindo aqui e obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Você é a pessoa que pode nos ajudar muito, ajudar nossos agricultores. Claro que vocês têm uma lei para respeitar, mas, em conjunto, nós vamos conseguir muita coisa. Então, quero agradecer aqui também o vereador Pedroso e o vereador Tita, que hoje nos acompanharam nas cooperativas, nas visitas que fizemos hoje aqui. Fico muito agradecido e cumprimentar também o pessoal das cooperativas, que tão bem nos atenderam hoje. E foi muito bacana conversar um pouquinho com esse pessoal. E, assim, todos os representantes aqui da agricultura, prefeitos, vereadores, vice-prefeito, prefeitas, enfim, da nossa suplente deputada aqui junto. Parabéns por estar aqui. Acho que é muito importante nós todos se empenharmos por uma causa que realmente precisamos ver. Então, o que é essa audiência pública? O senhor Altair já colocou aqui. A gente não está aí para brigar com ninguém. Ao contrário, nós trabalhamos para resolver um problema que é muito sério hoje, que nós podemos nos ajudar. Como o presidente da comissão botou, o deputado Altair, tem vários países que o pessoal tem a respeito às máquinas. E nós, hoje, aqui, em vários setores, nós temos o melhor do mundo para levar comida para os nossos queridos amigos de toda a região do nosso mundo, que depende muito da nossa produção, que é do Brasil. E o agro é sofrido, o agro não pode perder tempo, porque tem os dias de planta, tem os dias de colheta. E, às vezes, por causa de dois, três dias que se perde, às vezes se perde uma safra com várias etárias ou o que eles que você chama aqui. Porque aí chove, atrapalha e aí perde a safra. Muitas vezes, assim, isso esse ano aconteceu muito. Então, essa é a batalha, é um pedido da sociedade. E nós, como colônomos, nós abraçamos essa causa e estamos aí para ajudar nossos amigos, queridos agricultores. Nós fizemos isso na... Sr. Altair, nós fizemos isso na Comissão da Agricultura, fizemos por leite. E tivemos muito êxito, demorou uns oito, nove meses. A gente foi várias vezes, a Brasília, deputado Altair, a gente foi várias vezes, e nós fizemos quatro audiências públicas. Uma foi em Seara, uma em São Miguel do Oeste, Braço do Norte e Presidente Getúlio. Então, foi um trabalho árduo. Às vezes, as pessoas acham que já saem logo na hora, mas, graças a Deus, depois saiu o decreto, com as nossas viagens e tudo, agradecer ao governador Jorginho Melo por aquilo. Incentivo aos colonos, onde vai destinar mais de 300 milhões agora para ajudar os colonos em três anos, que eu acho que é muito bom, vai ter o PRONAMP, que também vai ajudar. Então, nós temos aí para lutar. Nosso dever é nós trabalhar para vocês, porque é vocês que nos pagam. Então, nós temos um compromisso com a população para trabalhar em prol do povo. Mas, antes de passar a palavra para alguém, eu queria quebrar o protocolo aqui um pouco, que não é momento, de repente, mas eu vim nessa casa aqui faz três semanas onde um vereador tinha saído de licença, o Damolin, para curar a sua saúde, ele estava com problema de saúde. E, acabando, poucos dias, perdemos o nosso querido irmão Damolin. Então, em nome dele, agora, se todo mundo concordar, independente da religião, nós fazemos uma oração para ele e também para os nossos queridos irmãos Gaúcho, que é o que estão passando nesse momento, que é muito difícil e vai passar vários dias ainda. Então, agradecer a todos que estão ajudando com alimento, com colchões, enfim. Mas eu acho que merece nós fazer uma oração em nome dos nossos irmãos Gaúchos. Se vocês permitirem, vamos lá. Em pé, pode ser? Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Então, vamos continuar com esse trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado. Saudar, então, o presidente da comissão, deputado Altair. É um prazer tê-lo conosco e, principalmente, nessa comissão tão importante da agricultura. Da mesma forma, o proponente dessa audiência pública, deputado Oscar, dizer realmente da importância, e o senhor tem se empenhado muito. Eu lembro quando o senhor fez uma visita em nosso gabinete, e o senhor dizia dessa preocupação, que queria realmente ser um deputado atuante e pensar cada vez mais em alternativa, principalmente para o produtor rural. Então, a gente fica muito feliz por tê-lo também junto conosco nessa noite, estendo os cumprimentos aos demais deputados, que sei também da importância de cada um, e também trazer essa proposta para que a gente pudesse estar aqui discutindo um tema tão importante, que é trafegar com os nossos equipamentos agrícolas, para o homem e a mulher do campo poder produzir cada vez mais com segurança. Da mesma forma, quero saudar a prefeita Milena, estendo os cumprimentos aos demais colegas prefeitos, que representam aqui também a FECAM. Da mesma forma, a doutora Raquel, do Ministério Público, obrigado pela sua presença junto conosco. Presidente Mochila, vereador dessa casa, a importância do Legislativo nosso está cada vez mais atuante, juntamente com o vereador Tita, vereador Pedroso, Celina, os demais vereadores que estão presentes, Rui, Tadeu, dizer o quão importante é essas parcerias, buscar alternativas cada vez melhores, para que a gente possa desenvolver cada vez mais as nossas comunidades e principalmente as pessoas. Da mesma forma, Géi, que bom que o senhor está aqui conosco, é um grande parceiro de vários eventos aqui no município, então estendo também os cumprimentos aos amigos da PRF. E digo da importância, porque trabalhei 25 anos na Polícia Militar e sei o quão desafiador é, sabemos nós que é uma legislação que nós temos que cumprir, mas a gente busca cada vez mais, de forma conjunta, de forma coletiva, trazer alternativas, Altair, para a nossa comunidade e principalmente para o nosso produtor rural. Da mesma forma, eu quero cumprimentar todos os produtores rurais, presidentes e principalmente das nossas cooperativas aqui de Campos Novos, que aqui nós temos o sistema cooperativismo, que é um exemplo de Santa Catarina e do Brasil. Então, parabenizar cada um de vocês, associados. Dizer, Márcio, que é o nosso presidente da SIRCAM, a importância também de nossas entidades estarem atuantes e buscar realmente propor alternativas que a gente possa estar fazendo com que a nossa comunidade cada vez mais busque realmente o caminho certo, que são cada vez mais legislações seguras, para que principalmente no caso do homem e a mulher do campo possam trafegar com segurança nas nossas ECs, nas nossas rodovias federais. Então, o município de Campos Novos os acolhe. É importante que a gente dê esse encaminhamento e que os órgãos, que são os órgãos reguladores, eles possam, então, repensar. E já temos certeza que já tem estudos com relação a isso, mas nesta noite vai sair aqui, com certeza, algumas proposições e a gente torce que a gente seja exitoso. Deixar aqui o município de Campos Novos à disposição de todos os senhores e o município está aqui sempre de portas abertas. Devolvo a palavra. Obrigado, prefeito. Agora chamamos para se pronunciar o excelente senhor, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Campos Novos, Claudimir da Silva, com a palavra. Fique à vontade, amigo. Obrigado, deputado. Quero cumprimentar nossos deputados, nosso prefeito que se faz presente, nossa prefeita Milena, nossa promotora de justiça Raquel, também nosso chefe da Polícia Federal, Rogério, de Chapecó. Cumprimentar a todos os nossos agricultores que se fazem presente nesta noite de hoje, agradecer a presença de cada um, cumprimentar nossos, meus amigos vereadores, que também se fazem presente, e nossos presidentes de cooperativa. Dizer que é uma alegria para nós ver todos vocês aqui. Agora, em nome da Câmara, gostaria que o vereador João Batista Delmeida usasse a palavra para falar em nome dos vereadores. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar deputado Altair, deputado Oscar, nosso prefeito Marco, chefe da Polícia Rodoviária Federal, prefeita Milena, da Prefeitura da Vargem, Raquel, representando o Ministério Público, nossos presidentes de cooperativas e, principalmente, nossos produtores rurais. Eu vejo, em nome da Câmara de Vereadores, deputado Oscar, agradecer o senhor por aceitar a nossa provocação, como produtor rural, de estar discutindo esse assunto muito pertinente aos produtores rurais, o deslocamento dos nossos equipamentos que produzem alimento para o mundo. Produtor rural de Campos Novos, muito preocupado com essa situação, vem, através dessa Assembleia, pedir uma ajuda para que nós possamos fazer o deslocamento das nossas máquinas sem trazer prejuízo a quem anda pelas estradas, a quem roda pelas estradas, mas também não deixar aumentar os nossos custos, nossos custos que vão acabar repercutindo lá na prateleira. Produtor rural de Campos Novos, do celeiro catarinense, são pessoas dentro da lei e, muitas vezes, são penalizados, não por serem produtor rural, mas pelo governo não acompanhar a evolução do agronegócio brasileiro. Nós vemos em países desenvolvidos onde a agricultura, onde as áreas agrícolas têm todos os benefícios para rodarem com suas máquinas, com todo o cuidado, é claro, é lógico, e o Brasil, como um dos maiores produtores do mundo, o maior produtor de soja, o segundo maior produtor de milho do mundo, um dos maiores produtores de carne, de aves, de suíno e de bovinos. Não temos uma legislação onde nós possamos transitar tranquilamente com as nossas máquinas, com todo o cuidado que o produtor rural quer. O produtor rural não quer andar fora da lei. Nós precisamos discutir esse assunto de uma maneira a qual nós não sejamos penalizados. Hoje nós não temos equipamentos para transportar os nossos equipamentos carregados numa mesma hora. Nós precisamos tirar o mais rápido possível os grãos do campo, porque nós vivemos numa empresa a céu aberto. Essa empresa a céu aberto, deputado Oscar, é quem alimenta o mundo. Os produtores aqui de Campos Novos, do celeiro catarinense, têm uma grande parcela em alimentar o mundo. E nós precisamos estar dentro da lei, nós queremos estar dentro da lei. Mas, para isso, é muito pertinente uma audiência pública, deputado, quero aqui de coração agradecer o senhor por ter aceito a nossa provocação. Nós já viemos conversando há vários meses para nós começarmos a discutir isso. e hoje está aqui essa audiência pública que é o momento onde nós podemos colocar, sim, as nossas ideias no papel e daqui sair um documento que vá ao governo federal e que nós possamos estar trabalhando uma flexibilidade dentro da lei para que nós possamos estar fazendo o nosso trabalho. agradecer aqui ao Sindicato Rural, a FAESC, que sempre nos apoia em todos os sentidos. O Luiz Sérgio vai apresentar uma proposta que vem da FAESC, de como a gente poderia fazer. E, assim, deixar aqui do fundo do coração o agradecimento a todos os produtores rurais que vocês, aqui em Campos Novos, fazem a diferença. Nós fazemos a diferença aqui em Campos Novos. Campos Novos é Campos Novos, porque nós temos uma produção rural muito forte, nós temos cooperativas muito fortes, e aqui, no celeiro catarinense, seria o local mais pertinente para nós iniciarmos esta discussão. E tenho certeza, deputado Oscar e deputado Altair, daqui nós vamos sair com algum encaminhamento para nós levarmos ao governo federal, para que nós possamos, assim, estar dando uma flexibilizada na lei e para que nós não fiquemos fora da lei, para que nós possamos estar produzindo, produzindo, gerando renda, gerando emprego, mas dentro da lei. Sabemos que, em alguns momentos, nós estamos fora da lei, mas aqui é o momento de nós discutir, e essa provocação foi muito pertinente. Agradecer meus colegas vereadores que apoiaram de antemão todo esse movimento, nos convites, os produtores rurais, mais uma vez, eu acho que é o momento de nós nos unirmos, e nós daqui, sim, sairmos com o encaminhamento. Agradeço, mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e dizer que aqui nós, em Campos Novos, estamos à disposição, à disposição para discutir, à disposição para tratar assuntos que sejam pertinentes ao agro e que sejam pertinentes à nossa cidade. Muito obrigado e uma boa audiência pública a todos. Obrigado, Tita, pelas palavras. Então, agora nós chamamos para apresentar o Luiz Sérgio Gêmeos Filhos, para fazer uma apresentação, que ele é do sindicato, presidente do sindicato, os produtores rurais de Campos Novos. Então, fique aí para fazer a sua apresentação. Enquanto isso, eu quero agradecer o presidente da Assembleia Legislativa, o Mauro Nadal, também, por conceder, para nós podermos fazer essas audiências públicas, e os funcionários da Assembleia Legislativa aqui, que sempre fazem um bom trabalho, e acompanhando nós, e, mais uma vez, agradecimento pelo bom trabalho que vocês vêm fazendo e fazem para a população. Obrigado. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Altair Silva, em seu nome, deputado Altair, todos os 40 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, cumprimentar o proponente dessa audiência pública, deputado Oscar, que sempre foi muito receptivo às nossas pautas. Antes de cumprimentar a todos, deputado Altair, eu trago um grande abraço do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, a qual pediu para mim transmitir a todos os deputados o agradecimento do setor produtivo à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa nunca se furtou em ajudar aos produtores. recordamos que aqui de Campos Novos surgiu um levante para um ato de governo de aumento de ICMS, e foi graças à época, presidente da Comissão da Agricultura, deputado José Milton Schaefer, deputado da Comissão de Constituição e Justiça, Romildo Titon, e deputado da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, de Florianópolis, que barramos aquele aumento que ia penalizar os produtores. Então, transmita aos seus pares um fraterno abraço da Federação da Agricultura e dos agricultores, por estar aqui e prestigiando o celeiro camponovense. Da mesma forma, quero cumprimentar todas as autoridades já nominadas do protocolo, prefeito, prefeita, representante do Ministério Público, presidente do Legislativo, autoridade policial, principalmente vocês, produtores. Essa é uma pauta que o Sindicato Rural de Campos Novos, a Federação da Agricultura e a CNA vem trabalhando muito nisso. Desde relatos em setembro, outubro, e eu vejo muitos produtores aqui que me ligaram, lembro que um dia, até na frente do meu escritório, o Chico Tiuqueta parou lá e disse, Sérgio, precisamos resolver essa situação, está ficando inviável. Nós sabemos, a autoridade policial, que a legislação tem algumas restrições. Diante disso, nós buscamos, e temos a grata satisfação de fazer parte do Conselho Jurídico, hoje, da Confederação Nacional da Agricultura, buscamos autoridades, o que nós poderíamos fazer para modificar. Sabemos que o necessário seria a modificação legislativa, deputado, porque comungamos da mesma proposta sua, que lei vale mais do que resolução. Mas, diante disso, nós procuramos as autoridades constituídas, seja ela o superintendente do Ministério da Agricultura, aqui em Santa Catarina, para nos auxiliar. Deputados, tivemos um auxílio da deputada Carolina Detoni, do deputado Rafael Pezzetti, do deputado federal Valdir Cobalquini. Então, diante disso, e de um deputado do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Pedro Lupion, que é um incansável defensor do setor produtivo, nós já conseguimos algumas coisas. Principalmente, que o órgão de trânsito, o CONTRAN, ele abriu uma consulta pública. Para o quê? Ele abriu uma consulta pública e sugeriu algumas mudanças. O próprio Conselho. Hoje, nós somos regrados por leis e pela Resolução 882 de 2021 e 993 de 2023. Vai ser muito rápido. Essa consulta pública, ela se encerrou no dia 20. Hoje, nós ainda tivemos contato com o jurídico da Confederação Nacional da Agricultura, essa consulta pública ainda não tivemos resposta. E nós, do setor produtivo, podemos sugerir ideias para modificar, nesse primeiro momento. Então, a Confederação Nacional da Agricultura está fazendo esse trabalho junto ao CONTRAN, que é o órgão regulamentador do trânsito, nas rodovias federais, e também fazendo um trabalho com os deputados para alterar a questão legislativa. Hoje, eu vou passar muito rapidamente, esse é o número da consulta. O que precisa hoje? Precisa a regulamentação no Renagro, que o condutor da máquina tenha carteira B, que as dimensões permitidas sejam de altura, largura e comprimento. Se as máquinas não forem maiores nessa dimensão, nós precisamos de uma autorização especial de trânsito. Além de todos os itens de segurança que todos nós, produtores, somos sabedores. Diante disso, aqui é só os artigos que dizem essas resoluções, mas, resumindo, hoje, nós precisamos dos itens obrigatórios, as dimensões, sem essas dimensões, a autorização especial de trânsito. O que o próprio CONTRAN já nos sugeriu? Algumas dispensas de alguns órgãos, de algumas questões de segurança, a largura passando de 2,80 para 3,20, e para dispensar a autorização somente durante o dia, que tenha batedor, e uma distância máxima de 10 quilômetros, e a declaração de trânsito da máquina. Diante disso, a Confederação da Agricultura não concordou com isso. E apresentamos um documento aonde estabelecemos que tem alguns absurdos. Hoje, todo mundo sabe do tamanho das máquinas agrícolas. 3,20 é muito pequeno. Não vai resolver o problema. E aqui, a autoridade de trânsito pode me falar com maior propriedade que nós temos que chegar em um consenso. A BR-101 estava colapsada do trânsito. O que fizeram? Autorizaram o uso dos veículos pelo acostamento. Então, nós temos que reivindicar isso também, que sejam autorizados o nosso transporte de máquina. Distância máxima de 10 quilômetros, olha o absurdo disso. Vamos dar um exemplo. Quem tem lavouras lá na encruzilhada e lá na placa, isso dá muito mais. Além de outros fatores que nós estamos sugerindo, inclusive Santa Catarina sugeriu o quê? Que nós, como entidade representativa, nós temos 93 sindicatos rurais. Que nós sejam a ponte entre a polícia e os produtores. Disponibilizando tecnologia para o quê? Para que o produtor avise com horário marcado, se sim for. Mas o que nós precisamos, e o prefeito foi muito feliz nisso, um bom senso de todas as partes. E é isso que nós estamos buscando. Ninguém aqui quer que se prejudique o trânsito ou que se promova um acidente fatal. Tanto é que eu, em Campos Novos, faz muito tempo que eu não me lembro de algum acidente com máquina agrícola. Então, o que nós vemos aqui, deputado, de um modo muito simples e muito humilde, é dizer que nós precisamos do apoio dos deputados. O produtor rural tem o bom senso de que sabe que não pode andar em dia chuvoso, que não pode andar à noite. Nós estamos dispostos a isso. Nós não queremos não ter regras. Nós não queremos viver numa sociedade onde nós façamos as nossas regras. Mas nós temos que ser respeitados. Nós temos que ter o direito de colher o que se produz. E ainda mais, deputado, não é todo dia do ano. É um trabalho de épocas específicas. As máquinas não andam todos os dias nas estradas. Então, nós aqui, como entidade sindical e patronal, nós queremos ajudar e auxiliar os produtores. Vamos ouvir as propostas de vocês, vamos anotar e vamos levar à frente parlamentar da agricultura para que seja no Congresso Nacional alterado a legislação brasileira que permita isso, seja brigando lá no contrário, brigando no bom sentido, isso aí. Mas precisamos de um bom senso da polícia rodoviária. A gente sabe que são cumpridores da lei que estão fazendo os seus ofícios. Ninguém aqui é contra ninguém. Mas nós precisamos de bom senso. Nós precisamos que o produtor possa escoar a sua produção com mais facilidade. Olhe só o que nós produzimos. 55% do emprego de Santa Catarina vem da agricultura. PIB lá em cima, tudo. Isso depende muito do agro. Então, nós temos que ter um bom senso. Nós vamos buscar isso. Nós estamos no aguardo dessa consulta pública. Ver o que eles vão interpretar disso. Se vão aceitar as sugestões, como tirar 10 quilômetros, que é um absurdo. Como é que uma máquina no Mato Grosso lá vai andar 10 quilômetros, lá vai ser tudo maior? Não existe como fazer isso. Mas vamos aguardar essa questão do CONTRAN. E, paralelamente a isso, deputado, trabalhar aqui na questão do DEINFRA. Há 15 dias atrás, nós tivemos um encontro com o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Márcio Vicari. se mostrou muito solícito e já de antemão antecipou que o governador Jorginho Mello é a favor dos produtores de ajustar isso. Então, nós estamos muito contentes com o que está acontecendo, mas nós precisamos do apoio e a força da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa pode muito quando quer. Então, nós contamos com o senhor e com os seus pares para ajudar a regulamentar essa situação. Muito obrigado. Obrigado pelas belas palavras. A senhora também quer registrar aqui que a Polícia Militar, ou da Viária, também foi convidada, mas, por questão do aniversário deles, eles não puderam se fazer presente. Mas foi feito o convite. Na próxima vão estar junto também. Então, só para deixar registrado aqui. Agora vamos ouvir a excelentíssima senhora prefeita do município de Vagem, Milena Anderson Lopes, neste ato representando o Conselho Executivo da FECAM. Com a palavra, prefeita Milena. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso deputado estadual, Tair Silva, nosso deputado, Oscar Gutz, prefeito Marcos, nosso anfitrião, vereador Cláudio Mi, representando todos os vereadores, nosso representante, Jerry, da PRF, doutora Raquel, muito parceira do município e das pautas municipalistas, representando o Ministério Público. Mas o meu cumprimento especial vai para vocês, agricultores. Todos aqueles que, seja na hora da alegria ou da tristeza, o produto está na mesa. E nós sabemos a importância, falo aqui não só como representante da FECAM, representando todos os municípios de Santa Catarina, mas como prefeita de uma cidade que é prioritariamente agrícola. E nós sabemos a importância do valor econômico, do movimento econômico que o agronegócio traz para o município, trazendo arrecadação e devolver para a sociedade aquilo que há de direito. e fazer com que a possibilidade de se produzir mais gastando menos otimiza os recursos e pesa positivamente no bolso de cada cidadão e cada cidadã, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. E políticas públicas voltadas para esse setor são necessárias. Existe lei, como foi bem falado pelo doutor Gris, mas todas as leis, quando elas deixam de atender a sociedade, a setores, sem trazer prejuízo, elas são fundamentais que sejam revistas. E esta audiência pública faz com que não só os gestores, não só os poderes, mas que a população possa trazer a sua realidade, aonde o calo aperta. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Isso é democracia. Então, parabenizo a iniciativa, tanto do deputado Oscar, do deputado Altair, do vereador Tita, e todos aqueles que abraçaram a ideia de estarmos aqui hoje. A FECAM continua sendo parceira não só de Campos Novos, mas de toda a região e do estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Continuando com a nossa audiência, aproveitando, quem quer comentar alguma coisa, agricultor, agricultora, seja quem for, levanta a mão, que o pessoal aqui vai, o pessoal vai passar ali, pegar o nome, e daí tem o direito de falar. Então, vamos agora aproveitar e chamar a vereadora Ângela para falar um pouquinho. Vereadora, se mais alguém quer se inscrever, que nem a Ângela se inscreveu, fique à vontade e que alguém vai lá, só levanta a mão que alguém vai lá e pega o nome. Está bom? Boa noite. Então, meu boa noite ao deputado Altair, deputado Oscar. É um prazer, novamente, em revê-los, fazer um trabalho diferenciado junto com vocês. Ao prefeito aqui do município, também, meu boa noite. Quero também dar meu boa noite, então, à prefeita Milena, à doutora Raquel, ao João Batista, o presidente da Casa Legislativa, e também ao GER, ao chefe operacional, que eu acho que é um dos primordiais aqui, junto com os nossos produtores rurais, a escutar, então, essas demandas. Eu também quero dar o meu boa noite a todas as autoridades presentes e, principalmente, o meu grande boa noite a todos os produtores rurais. Eu acho que essa audiência é para vocês. Nós estamos aqui para representar a parte do Legislativo, Executivo, Comissões de Desenvolvimento, a LESC, mas quem nós precisamos ouvir nessa noite são vocês. Porque são vocês que estão diariamente em cima das máquinas, fazendo os transportes. E eu acho que essa audiência pública vem debater em cima de uma forma que a gente quer uma legislação justa. Que seja para a sociedade que precisa trafegar nas rodovias, mas nós também. Nós precisamos ter esse tráfego porque, diariamente, é exigido de nós qualidade da produção, é exigido de nós sanidade na nossa produção e nós somos obrigados, além de a gente ter um gosto pela agricultura, uma paixão pela agricultura, a produzir cada vez mais para sustentar o nosso país. apesar de não ser só o país, o nosso mundo. Então, nós precisamos que essas leis também estejam ao nosso favor, que essas leis sejam justas. E que seja também feito um trabalho de conscientização, como também foi falado aqui, mas de um desenvolvimento agrícola. Que a gente faça esse planejamento junto com a PRF, junto com o Legislativo Executivo, junto com a Alesc, mas de uma forma que não seja só para hoje, só para amanhã. Que a gente consiga fazer esse planejamento agrícola, que seja para daqui 10, 20 anos, que nossos filhos não tenham que voltar em uma audiência pública novamente falar sobre o tráfego, sobre a nossa logística em cima das pistas. Então, a gente precisa ouvir o produtor rural, a gente precisa ter noção do que vocês estão passando diariamente. Nós temos ciência aqui que nós cumprimos todas as obrigações exigidas por lei. O produtor cumpre é cadastro ambiental, é leis ambientais, é reserva legal. Tudo que é imposta para o produtor, nós seguimos. Então, eu acho que agora está na vez dos produtores se erguerem também e colocarem sua situação diária e o que nós podemos mudar. Muitos dizem que o agro não para. e eu acho que essa audiência vem para dizer que não para mesmo, porque se cada vez dificultar para um produtor a escoar sua produção, aos poucos, ele vai acabar parando. Como foi comentado aqui também, a distância, 10 quilômetros. Hoje, essa distância de 10 quilômetros é uma distância muito pouca para o produtor, que muitas vezes tem que se deslocar até outro município também, não só dentro da cidade. Eu falo de Freiburgo, porque nós temos produtores que têm produção em Freiburgo, Lebon Regis, produtores com produção aqui, e nós precisamos trafegar na rodovia porque nós não temos vias secundárias e o produtor só usa a rodovia quando necessário. E quando na via secundária não tem ponto e que deve atravessar, porque hoje, a nossa região, nós temos muita dificuldade com as pontes. Então, não tem ponto para ultrapassar, pode ter até uma estrada larga, uma estrada rural, uma via secundária, mas nós chegamos em uma ponte e ele se transforma um caos porque não tem como passar a ponte. Então, a gente se obriga a estar utilizando as rodovias. Então, essa é uma necessidade. Nós vemos que tem as leis, as resoluções. Então, que sejam abraçadas por vocês, nossos melhores representantes, e que o produtor consiga se expor da melhor maneira para auxiliar a nós construir uma lei em cima dessa resolução existente. Então, nós sabemos que aqui todos estamos em prol de uma causa justa, que é buscar lei justa, tanto para o produtor que possa trafegar, tanto também para a sociedade continuar trafegando nas rodovias. E, gente, vamos e viemos. Que orgulho quando a gente encontra uma máquina agrícola. Até a gente faz escolta dessas máquinas. Então, a gente tem orgulho do nosso produtor rural. E, como foi falado, é épocas sazonais que a gente está fazendo esse trabalho, tanto no plantio quanto na colheita. Então, hoje, o nosso povo daqui abraça muito o produtor rural com muito orgulho. Então, a gente acaba, às vezes, fazendo essa própria escolta para eles, mas nós queremos estar dentro da lei. Então, falo em nome dos produtores da minha região, lá da minha cidade de Fraiburgo, que nós estamos aqui para estar dentro da lei, mas que seja uma lei justa, que sejam leis que venham abraçar em comum e ter esse peso em comum entre o produtor, herói de cada dia, que sofre muito, principalmente com as interpérias climáticas, e também estar junto com a lei para a gente fazer o correto. Então, seria isso. Devolvo a palavra. Meus agradecimentos. uma boa noite a todos os produtores, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, vereadora Angela. A Angela é de Fraiburgo, ela gosta de trabalhar na roça, é uma guerreira. Que bom participar. Obrigado pela sua participação, muito importante. Só deixar um recado para vocês que essa audiência pública é transmitida pelo YouTube, no YouTube, na Assembleia Legislativa. Vai ser gravada e está ao vivo nesse momento também na Assembleia Legislativa. Então, vocês, todo mundo, estão sendo filmados aqui, estão passando lá. Que coisa boa que vê todos esses produtores aqui que vieram e todas as entidades participar aqui hoje. Acho que é muito importante. E essa força é que vai fazer nós encaminhar tudo para a Comissão da Agricultura, para a Comissão do Transportes, e depois vai para o Ministério do Transportes. Então, vai lá para os nossos deputados federais. Então, vai ser uma coisa muito boa e eu tenho certeza que, junto com as autoridades, nós vamos ter êxito. E é o que nós queremos. Não queremos confronto com ninguém. Nós queremos resultados. Nós precisamos melhorar. E, com certeza, pelo pessoal que eu estou vendo aqui hoje, já na primeira audiência pública, o relatório, o deputado Altair, vai ficar bem grande nas cinco audiências públicas. Então, quem tiver desejo de se manifestar, fique à vontade aqui. Essa casa aqui é do povo, não é, presidente? É isso? Essa casa é do povo e eu acho que é a voz do povo que fala mais alto. Então, nós precisamos ouvir. quem quiser se manifestar, levanta a mão que eles vão colher o nome de vocês aí. Está bom? Então, agora nós vamos ouvir o senhor, o chefe operacional da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do município de Chapecó. A gente tem uma honra, uma satisfação por ele ter vindo aqui, o Gery Vargas. Gery, passamos a palavra para o amigo aí se expressar que entende bem da lei e sabe como é que funciona. Então, precisamos ouvir você também. Muito obrigado por ter vindo. Está ok. Obrigado pelo convite feito. Boa noite a todos. Eu estava conversando com o nosso amigo lá, agora, um pouco antes, que o agro, os produtores têm um problema, e a fiscalização também tem um problema. porque, como diz o nosso, o nosso país depende da agricultura, mundo afora preciso da nossa agricultura. E, como ele disse, nós temos que achar um meio de resolver o problema. Pode dizer assim, não, vamos lá no posto e fala com o policial que está lá. Só que, assim, dependendo... Se eu estiver lá, eu já trabalhei aqui nesse posto em Campos Novos. Trabalhei em Joaçaba, trabalhei em Vargem Bonita, trabalhei na BR-101, em vários locais. Várias vezes, talvez até algum de vocês já tenha falado comigo lá. Então, dependendo da situação, digo, olha, qual é a distância que você vai? Vamos resolver. Mas só que tem... Aquele policial, digamos, às vezes, digamos que seja mais linha 2, ou digo, não vou arredar pé da lei. e ele vai dizer não, eu não posso autorizar isso aí. E, se fizer, eu vou ter que... Alguns já devem ter sofrido aqui algum termo circunstanciado, um TC, que vai para o Ministério Público. Porque o policial, digamos que ele não faça, ele está cometendo a prevaricação. prevaricação. Então, assim, o que eu sempre digo e converso com o pessoal é a gente tentar alterar a nossa legislação. Que ele falou ali de 2,80 de largura, que é o principal problema, é a largura, é as nossas colheitadeiras. Então, o que ele diz, tem umas que passam de 5 metros, então, realmente, aumentar para 3,60, para 4, não vai resolver. Então, o que que... Mudar a nossa legislação, até o pessoal está pensando, a nossa... Todas as regiões que são... Depende que a força de trabalho é agrícola, eu acho que tinha que ser, por exemplo, tinha que ser sinalizado. sinalizado. Tanto as BR como as SCs. Porque o problema daquela máquina trafegar é o risco aos condutores, para que não cause um acidente. Então, no momento que essa máquina puder trafegar e que esteja sinalizada para que não ocorra um acidente, já estamos do outro lado. Então, se a gente pudesse, através dos nossos deputados, tentar colocar uma... Digamos que... Colocar que toda a região é agrícola. Então, como vários locais são placas, não, aqui você está em uma região agrícola, cuidado, máquinas, porque o objetivo é que não cause acidentes. Como alguém falou, realmente não acontecem muitos acidentes aqui. o último que eu, na verdade, eu presenciei, que foi em Vargem. Bem na ponte, o trator estava cruzando e dois caminhões. Graças a Deus, ninguém se machucou ali. Mas, e realmente, também era noite. Então, aí complica, modificar a nossa lei e criar, por exemplo, o problema é os 10 quilômetros. Por que 10 quilômetros? O acidente pode estar em um, em dois. Então, se cria, como tem às vezes nas rodovias duplicadas, refúgios. A cada 5 quilômetros, um refúgio, refúgio, que a máquina possa encostar ali, liberar o fluxo, que continue-se com o batedor. Isso aí foi, eu já estava aqui em 2007, foi feito, acho que com a mesma consulta pública, esteve o Ministério Público junto, que foi tratado, que poderia, trafegar durante o dia com o batedor, exatamente para não causar o problema. Então, assim, eu sou policial, mas a minha família é toda de agricultores, o meu pai trabalhou a vida toda não aqui, no Rio Grande do Sul, no Arroz, é um pouco diferente, mas também usava rodovia. Tinha que passar para um lado e para o outro, então, isso aí é inefecável. Então, essa é a sugestão que eu digo, é procurar soluções para que não, assim, para que o policial, em vez de fazer um TC, que ele possa dar o apoio. Porque é complicado também. Fica complicado para o policial para ele colocar isso nas costas. Porque, digamos, como a gente fala, não aconteceu nada, beleza, no momento em que acontecer, ele autorizou. Então, não podemos culpar o policial que ali está, porque ele está amparado e, se ele fizer algo em contrário, ele pode ser responsabilizado. Então, é isso que eu, a minha sugestão, essa aí, a gente tentar modificar. e eu não acho que seja tão difícil assim, principalmente em regiões como a nossa, aqui, que depende quase que totalmente da agricultura. Então, essa aí era a minha contribuição e, o que a gente puder colaborar, estamos aí. Obrigado pelas palavras, Gery. Você veja como já chega, você veja, além de parabenizar, Gery, você rapidinho aqui deu duas sugestões que talvez nenhum pensou ainda. Por exemplo, os refúgios. Por que o refúgio? Às vezes, o pessoal não entende. Porque, às vezes, podia estar andando uma máquina com cinco, seis metros de lança lá na pista, mas ela também não pode andar 30 quilômetros, 40 na pista e puxando uma fila desse tamanho. Então, se tiver o refúgio, olha só, que legal, três, quatro quilômetros, cinco que seja, até ali puxou a fila, dá o lado, os caras, o caminhão, passa, depois segue e viaja com o batedouro. Até a própria polícia muitas vezes pode fazer isso, ele colocou, vocês viram que é bacana, por isso que essa audiência pública nós temos que ser unidos. Ninguém está aqui para brigar com ninguém, discutir, mas nós também não achamos justo quando a polícia multa. Nós também não achamos justo. Eu sou contra também, mas ele é funcionário, tem lei, ele tem que cumprir, a gente também entende isso, é complicado. Ou nós pedimos, dizer, vamos fazer tudo lateral, as marginais que chamam. Quantos agricultores aqui plantam nas marginais? Vários, não é? Aproveita até para não vir em mato, para manter limpo, não é legal isso? que é do DENIT, ou é do Estado, que é quando é a SEC, mas eu vejo que os colonos plantam, mas que bom, eu fico feliz, porque não cria mato, esse é o meu ponto de vista, que bom que eles deixam plantar, então, se nós fizermos marginal em tudo, nós vamos tirar até um tanto da produção de quem está usando daquela tira. Então, o refúgio seria uma das coisas muito importantes, talvez que cinco quilômetros seja muito, que seja três, mas essas máquinas mais novas hoje andam bastante ligeiro também, com o batedor, então, de repente, pode ser mais do que cinco, mas é uma sugestão, parabéns pela sugestão, não sei se nós vamos conseguir, mas nós temos que fazer o relatório, como eu falei aqui, que vai para a Comissão da Agricultura, a Comissão do Transporte, e depois vai para o Ministério. Com o diálogo, junto com os nossos deputados federais e os ministérios e as comissões, a gente vai conseguir, que nem um leite, eu tenho certeza disso. Essa foi uma sugestão boa que você deu e teve outra que você deu, qual foi a outra? A sinalização. E, por exemplo, nós não podemos andar com uma máquina também, com uma largura muito grande, de repente, e nós só temos um batedor, aí o cara que vem ao contrário, corre o risco. E o que acontece quando acontece um acidente com uma máquina na pista? Vocês sabem o que acontece, a lei está ali, infelizmente, o agricultor vai pagar o estrago, então, isso ninguém quer, isso custa muito caro. Então, tem que chegar no consenso com sinalização, com refúgio, nós vamos chegar no consenso com certeza, e eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que talvez tenham até ideias melhores ainda do que essa surgiu agora. E isso é importante vocês colocar hoje. Não precisa ser tímido nada aqui, esse sorvetezinho aqui não morde, ele não morde. Então, nós esquecemos do agro, sofredor, como a polícia também é sofredora, todo mundo sofre na vida, então, nós temos que nos ajudar. Então, eu acho que hoje a palavra está livre aqui, ficava muito importante, quanto mais sugestão para nós botarmos no nosso relatório, na Comissão da Agricultura e Transporte, para chegar lá no mistério, era muito importante. E agora, para eu não falar muito, senão eu falo demais, daí não sobra tempo. Então, vamos agora convidar o Darcy, Rodrigo Pedroso, o vereador, para usar a palavra aqui. Fique à vontade, Darcy. Boa noite a todos. Cumprimentar o deputado Altair Silva, agricolino, nosso ex-secretário da Agricultura e da Pesca do Estado. Cumprimentar nosso deputado Oscar Gutz, cumprimentar o presidente da Casa, Geri, representante da Polícia Rodoviária Federal. Nossa promotora, doutora Raquel, sempre presente nos assuntos pertinentes ao município. Obrigado pela presença. E, por último, no mesmo importante, a presidenta FECAM, nossa amiga particular, prefeita Milena. Um cumprimento especial a cada produtor, meus colegas vereadores que aqui estão. e essa é uma pauta que há muito tempo vem se discutindo, se discute nas câmaras, mas realmente quem decide essa pauta é o federal, quem compete a essas leis. E parabenizar os deputados, porque é no município que as coisas acontecem, é aqui que o produtor produz. E, muitas vezes, me chama a atenção, estava lendo uma minuta, aproveitando ali o pronunciamento do Luiz Sérgio, que via algumas situações, que está lá sobre umas consultas públicas e que realmente a metragem não compete àquilo que seria de extrema necessidade. E um projeto de lei também, que está parado, o projeto 379717, salvo engano, 37971723 de agosto, que está parado, lá no federal. E, muitas vezes, é um problema tão sério, Miguelão, que quem vai fazer a relatoria desse projeto, muitas vezes, é um deputado que nem sabe o que é uma máquina agrícola, o deputado Altair Silva, prefeito municipal, aproveitando, cumprimentando. E essas coisas que vêm prejudicando o andamento. A última lei, salvo engano, aqui é de 97. Olhe quantos anos estamos desatualizados. Olhe quantos anos vem evoluindo o agro. Olhe quantos anos as máquinas vêm evoluindo e vêm cada vez aumentando melhor a oportunidade do produtor produzir. Isso tem custos. E, se o campo não planta, a cidade não come? Essas situações, eu até gostaria de deixar uma sugestão e começar um lugar certo a essa audiência, que é o celeiro catarinense. E, por que não, ao terminar todas essas audiências públicas no Estado, não trazer para encerrar aqui no município, aqui onde tem a produção é muito grande, aqui onde temos espaço, temos lá o Galpão Crioulo, e fazer um encontro estadual. Mas trazer os deputados federais, ou trazer a bancada do agro do Estado de Santa Catarina, para discutir melhor, para realmente trazer mais endosso a tudo aquilo que vocês vêm levantando e trazendo essa realidade. Eu acredito que, se não for dessa forma, deputado Oscar, deputado Altair Silva, e todos os representantes da LESC, se não começar por aqui, de lá não vai vir fácil. Quem produz está sendo muito retalhado. Parabéns, Jair. Parabéns pelas suas palavras. E, da mesma forma, quando eu falo na relatoria de um projeto, que quem vai fazer o projeto é quem não entende nada, às vezes vem alguém, um policial de lá, do outro lado do país, que nunca viu uma máquina agrícola também. E ele tem que cumprir a lei muitas vezes. E a doutora aqui sabe que, muitas vezes, em leis, ela não diz que pode e não diz que não pode. E, quando não tem permissível ou não permissível, se entende que não pode, muitas vezes. A gente tem essas pautas aqui no legislativo. Então, me coloco à disposição. A gente defende a agricultura no município, pequeno, médio, grande agricultor, porque, se existe o agro, é desde o pequeno ao grande agricultor. E, se não for dessa forma, se quem produz nesse país não tem valor, eu não sei aonde vamos chegar, porque está difícil, está cada vez mais difícil. Precisa ver essa questão de quilometragem, precisa ver a questão de metragem, e precisa, com certeza, dar valor realmente para quem produz e para quem, e mesmo em momentos de crise, não deixa o PIB desse país jamais abaixar, que é o agro. Porque quem mantém o país de pé é o agro. Muito obrigado. Obrigado pelas suas falas, vereador. É muito importante. E agora passamos a palavra Cláudio Hartmann. Cláudio Hartmann, com a palavra. Bem tranquilo, Cláudio. Nós somos do agro, e quero aqui também parabenizar todos os representantes das cooperativas aqui. muito bom hoje receberam nós muito bem, nem todas, mas algumas que nós fomos, e eu vejo aqui que tem várias. Que bom participar vocês. São as pessoas também que querem ajudar os agricultores. E nós precisamos realmente ajudar os agricultores, porque senão nós não temos o que comer daqui a uns anos. Está difícil. Com a palavra. Não tem que nem escuta. Ah, vamos, tem que nem escutar. Então, deputado Oscar, Oscar, dizer que parabenizar primeiramente vocês por essa iniciativa, que é muito importante, para que não importa aí o que saia dessa audiência pública e o que vai ser reivindicado. O importante é que tem que ter uma mudança. Se é os 10 quilômetros, que é na federal, se é o 20, que é na estadual, se é o ilimitado para a municipal. Adequar isso. É que já existe essa proposição. O deputado Sérgio Souza, do Paraná, está tramitando em Brasília essa proposta. Ela já está apensada na Câmara, já foi para a CCL, lá, nas comissões, estava pensada. E que isso aqui, essa audiência, fazendo um projeto, tendo um projeto de lei estadual, para que ele sirva de um dispositivo, não de pressionar, mas de fazer essa adequação no Código de Trânsito Brasileiro. que é o que daí o nosso comandante vai poder tomar as iniciativas e cumprir a lei que ele tem que cumprir e não ser penalizado. Isso é os comandados. Então, a gente entende isso e quer deixar isso muito claro, que nós não temos condição, já foi falado aqui para trás, fazer as palavras que foram ditas aqui, as minhas, e nós termos condição de fazer isso. Meus filhos também são produtores, nós temos a Cooper Campus aqui, todos os associados passam por esse problema grave. Hoje nós estamos com excesso de chuva e mesmo que não tivesse, nós teríamos, estamos tendo uma dificuldade muito grande de tirar a nossa produção. Nós vamos ter uma quebra significativa na produção de sementes, na nossa cooperativa, e os outros certamente também vão ter isso, estão aqui em Campos Novos. Então, mas é para parabenizar vocês por essa iniciativa, eu tenho certeza que vai ser uma boa proposta daqui, com todas essas audiências que vocês estão fazendo. Então, deixar isso que seja muito breve, a última movimentação que teve desse projeto de lei do deputado Sérgio Sousa foi agora dia 24 do 4, de 24 ela está andando, e vocês fazendo isso tenho certeza que é mais esse dispositivo de, então, ir para frente com isso, passando lá, vai para a Câmara, vai para o Senado, vai para o presidente, ele até pode vetar alguma coisa disso, mas volta para a Câmara de novo, vai ser votada, e tenho certeza que não vão deixar a nós nessa situação, que máquina agrícola é proibida, máquina agrícola, coletadeira, é proibida de ir em via pública, quer seja na municipal, que às vezes tem a tua fazenda, e está uma estrada municipal passando dentro. E aí, vai o bom senso também, o municipal não vai lá atuar. É isso. Agradeço, então, esse momento e que nós tenhamos aí um belo dispositivo para nós continuar atuando no campo. Obrigado. Hoje, a gente fala e vê a situação, mas que bom que nós temos com esse problema num lado. Que bom, porque hoje é tudo máquinas grandes já para produzir bastante. Nós, na época, era só um tratorzinho pequeno, aí passava. Quando eu fui prefeito na cidade de Pozordono por duas vezes, a gente tinha uma dificuldade, aqui vocês têm terra mais plana, nós lá mais dobrada. Aí nós tínhamos uma encrenca, às vezes, com o agricultor, para largar a estrada, para pegar mais um pouquinho de terra dele, para largar a estrada, para ajudar as máquinas, os próprios agricultores, a largar pontes. Então, o que acontece hoje? O que é reclamação? Para botar num caminhão, com essa largura também não dá. se for para tirar o pneu das máquinas, para ficar mais estreita, o que acontece? Perde um, dois dias para trocar pneu. É pior ainda. Então, nós temos uma snooka de bico, mas nós estamos chegando no consenso. É por aí o caminho, mas que bom que temos esse problema, mas todo mundo crescendo, todo mundo ampliando. Então, nós vamos só achar um jeito de resolver. Então, agora eu vou ter que botar meus óculos aqui, que eu não queria, mas vou botar. Então, vamos chamar nosso querido amigo Fernando Roberto Vamor Bida. Bida. É isso? É isso aí? O agropecuarista e advogado, é isso? Agora sim, agora gostei. É do meu tipo, só que eu não sou advogado. Tudo bom? Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero parabenizar o deputado Adair Silva, Altair Silva, acho que é de Larges? Chapecó. Chapecó. Terra boa. Terra boa. Estão com gente muito boa mandando lá, hein? Gente muito boa mandando lá, está dando exemplo para o Brasil. Quero cumprimentar o nosso amigo prefeito Marcos, que tem feito um bom trabalho aí, embora as intempérias não ajudem muito. e o maquinário esteja meio fraco, mas a coisa vai indo do jeito que der. Quero te cumprimentar, Marcos, pelo trabalho que vem fazendo aí. E tem corrido atrás. Vai a Brasília, consegue dinheiro lá, mas tem que trazer mais. Lá tem bastante, lá não é pouco dinheiro que tem. Lá tem que saber pedir grande, não pode pedir pequeno. Quero cumprimentar o Mochila, o Mochila é um homem histórico. Muitos dos senhores não sabem. O Mochila começou de suplente de vereador, foi a vereador, foi presidente da Câmara e prefeito. Que carreira, hein, Mochila? Parabéns. Gostei de ver. Quero cumprimentar a Milena, essa prefeita que mostrou como é que muda uma vila para a cidade. É o que está fazendo lá na Varjo. Quero cumprimentar a doutora Raquel, nobre representante do Ministério Público, que vem fazendo um brilhante trabalho aqui em Campos Novos. já soube, gostei que a senhora comprou uma casa, pelo jeito vai ficar bastante tempo aqui, trabalhando conosco aí. Pena que não é da vara do júri, mas está fazendo um belo trabalho. A senhora está fazendo o que um promotor, um nobre representante do Ministério Público tem que fazer. É o trabalho de fiscalização. Fiscalização e participação nas coisas. Não é mandar recado e não é mandar bilhete, é ir e ver. Parabéns, doutora Raquel, pelo seu trabalho. Quero também cumprimentar aos presidentes de cooperativas aqui presentes, aos produtores, Tio Duda. Tudo bem, Tio Duda? Tio Duda cada vez melhor e mais novo. tem que saber o que está tomando, qual é a reforma aí. Quero cumprimentar aos heróis agricultores. Vocês são os heróis. Vou dizer por que vocês são heróis. Nós temos aqui, deputado, o maior produtor de soja do mundo. Imagina. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, o Brasil. Segundo o maior produtor de milho do mundo, do mundo, aliás. Estou falando, desculpe, o maior produtor de soja do mundo. Somos o maior produtor de carne do mundo, o maior exportador de carne do mundo, tanto de boi, de suíno e frango. Santa Catarina, essa abençoada Santa Catarina aqui, é um dos maiores produtores de suínos e frangos e gado, não é, deputado? Inclusive, eu quero dizer com muito orgulho, eu fui muito tempo suínocultor, eu lidei muito com esse bicho. E quero dizer aos senhores, para muitos que não sabem, que Campos Novos e Concórdia, Campos Novos e Concórdia, produz a melhor carcaça suína do mundo. Do mundo. Por isso que a Rússia é apaixonada pelo nosso produto, Ulisses França. Por isso que a Rússia vem aqui. Isso, eu ouvi de um russo, deputado, eu ouvi de um russo. Sabe o que que eles fazem? eles vêm aqui no Brasil e compram, compram, compram o nosso suíno aí, sai navio, barbaridade para a Rússia, sai, compra e compra, o preço dá uma melhorada boa. Isso é ouvido um russo. Mas chega uma época, produtores, que o mar da Rússia congela e aí os navios não podem sair de lá para vir buscar o suíno nosso aqui, policial rodoviário. Meu respeito a você, que eu gosto muito de vocês aí, porque vocês protegem nós na estrada. E quero parabenizar e queria dizer para você, sugerir a tua chefia lá, que tinha que fazer essas estradas nossas aqui, tudo com pedágio. Você já trabalhou lá na 116? Trabalhou? Que maravilha aquilo, hein? Que maravilha! Aqui, nós aqui nessa 282, aqui, todo governador que entra aí promete que vai duplicar, vai duplicar, vai duplicar, e quando vai sair isso aí, deputado? Teve um até que se abraçou com a Dilma e saiu de braço dado e não deu certo? Até, perdeu até a carreira política dele, inclusive. Passa aí a duplicação dessas estradas aí e não sai. Mas vamos falar de agricultura. O tema que os deputados tiveram o brilhantismo de trazer para cá, doutora Raquel, foi para nós falar em agricultura, Milena. É o seguinte, os produtos, os fertilizantes, os adubos, que vêm da Ucrânia, vêm da Rússia, vêm lá daquela região, aquilo sobe, que é um horror. Todo ano sobe, 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 e sobe. Nós aqui compramos, empenhamos, plantamos, plantamos, colhemos, colhemos, e na hora de fazer o preço do produto, nós não mandamos? Deputado, quem é que manda quando sai o preço do produto? Nós vendemos soja aqui a 190, 195, hoje, hoje nós estamos vendendo soja aí a 120, e o produto, e o produto do exterior continua subindo. que negócio é esse? Que negócio é esse? Até quando o agricultor, até quando que o pecuarista vai aguentar levar esse tranco aí à frente? E isso, e isso, que o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo. Nós só não somos os maiores, dos maiores, por causa dessas leis, essas leis que trancam, que proíbe. Tem uns órgãos aí que são especializados em trancar as coisas do Brasil. São especializados em trancar as coisas no Brasil. Tem órgãos aí que ficam só olhando se você derrubar uma árvore Deus o livre. se você arrumar o açude é multa, é multa, é multa, é multa e processo. Então, o Brasil tem que mudar sim, deputados, tem que mudar isso aí que os senhores estão fazendo. A bancada agropecuária é atuante aqui em Santo Catarino ou não? Fazendo uma pergunta para o senhor. É atuante? Chega junto? Chega junto ou não? Outros só ficam olhando. The Lord, para não se queimar. Mas nós estamos aí e olha, nós somos aquele soldado, aquele soldado da antiga que vamos batendo cartucho mesmo que baleado e voando só numa asa, mas nós estamos aí para produzir e fazer um Brasil cada vez maior e melhor para os brasileiros viverem. Muito obrigado. Continuando aí, passamos a palavra para o Eduardo Zotea, produtor. todo mundo agora um pouco mais breve, mais rápido, porque agora estamos chegando no final. Tudo bom? Mas pode se expressar, fique à vontade. Cadê o café daí? Boa noite a todos, eu quero cumprimentar a todos que já foram nominados e eu gostaria de sugerir alguma coisa a respeito do transporte, da passagem, das automotrizes, que é o grande problema, pelas nossas estradas. Eu me formei em engenharia civil, mas fiz estrada também. E assim, nós temos já a estrada definida, temos as metragens na largura, que é sete metros da pista, mais dois metros cada lado do acostamento. O que eu sugiro que seja feito? Em primeiro lugar, o produtor tem o equipamento, certo? Ele tem que tirar tudo que for possível na largura, que cumprimenta não é problema. E tem que usar também dois sinalizadores, um na frente e outro atrás do equipamento. Assim, os caminhões vão enxergar com a grande facilidade que não se cause um transtorno porque a automotriz é bastante grande, depois vou falar um outro problema que nós temos também, não só com o asfalto, mas com a energia elétrica também, já vou falar o que aconteceu conosco. Assim, então, vai rodar na faixa do acostamento e vai rodar na faixa do meio do asfalto, talvez um pouco mais. Mas, no bom senso, vai ter que ter um carro lá na frente com limitação específica, tanto da frente quanto de trás e fazer com que tenha condições. Ah, está formando uma fila grande atrás. Busca. Aqui nós estamos bem facilitados de sair do asfalto, passar para a banda da capoeira para deixar os demais veículos passarem. Mas, nunca ocorreu problemas aqui. Mas, temos condições de aliviar, de facilitar mais ainda. Com esses dois batedores, eu tenho certeza que eles vão respeitar, os caminhões vão respeitar, como também o pessoal das lavouras vai fazer do mesmo jeito. Eu, assim, nós estamos, só voltar um pouquinho, o que nós fazemos no país? nós temos obras portuárias em todos os portos do Brasil. Todos os portos do Brasil, nós somos bem chamados por todos, todas as grandes empresas do país são nossos clientes. Até estava falando, antes, de fertilizante, nós estávamos fazendo uma obra para a Vale na Bahia Blanca, na Argentina, para a Vale, e simplesmente a obra estava sendo montada e a Vale ia trazer minério de potássio, que no Brasil é muito carente, de Mendoza até Bahia Blanca, 235 quilômetros iam fazer a estrada de ferro também. Daí a Dilma foi conversar com a Kirchner. o que houve? E a Kirchner falou, a obra de vocês, vocês podem usufruir o que tiverem de parte financeira não ter problema, só que não podem tirar dinheiro dentro da Argentina. Pode. Tiveram que desmanchar a obra, a nossa obra foi para em Rotterdam. Isso aí. isso é o Brasil. E aqui nós temos uma sigla muito certa em Campos Novos. PB, Partido Brasileiro. E aqui em Campos Novos é o PCN, Partido de Campos Novos. Essa é a nossa sigla. E sempre foi. Eu queria também falar para vocês que nós sempre arrumamos soluções no país. Tanto é, vocês se conhecem lá para cima ou não, Meritituba, nós temos lá um carregador carrega uma barcaça e meia por minuto. Não é por dia. E o transporte é 40 mil toneladas que vai a barca arena, que todas as obras que tem lá foram nós que fizemos. E estão fazendo mais agora também. E temos também, além, também, para cima de Salvador, para cima, aonde que estiver, Porto Velho, todos os recantos do país, nós temos obras. Tanto é que 70% do grão produzido no país foi a nossa família que fez. 70%. Todo mundo nos conhece. A gente não pode fazer nada de ruim porque não tem onde nos esconder daí. Então, eu gostaria que realmente levassem a cabo essa solicitação, que não seja essa medida, que é um absurdo. antigamente colhia com carrinho de mão. As coisas foram mudando. Mudando, mudando, porque tem que mudar, porque o mundo mudou e temos que evoluir juntos. E, vou falar, nós temos fábrica de plantadeira também, e a autotransportável que ela se fecha para poder transportar, no mínimo 3,50 metros. Ali, 3,20 metros não estavam aceitando. Então, eles têm que conhecer. Para quem legisar coisa parecida, tem que saber o que é e como é. Não é ficar no chute. Olha bem, nosso país é o melhor país do mundo, pela natureza, somente. País rico de natureza. Onde estão as ferrovias? Não tem ferrovia. A LI e a Cozão são nossos clientes também. Mas, daí, não temos e não dão condições porque vai passar de Chapecó subindo, pega 364 hectares de área indígena, não pode fazer. É um país interessante. Aqueles que ficam lá conversando, bobagem, besteira, que não fazem nada, aqueles que mandam. Aquele que precisa ser ouvido não é ouvido. então, as coisas são chatas, elas têm uma coisa, uma riqueza imensa junto conosco que não podemos usufruir. Aqui em Campos Novos nós fomos o pioneiro na agricultura. Aqui em Campos Novos. E a nossa fundação da Cooper Campus, da COCAM, nós participamos dessas obras também. porque a gente está assim constantemente vendo que pode se mudar, melhorar. Lá em cima, lá em Meritituba, chegou o asfalto lá há poucos, há três anos atrás. Não vou falar quem fez, mas chegou. Antigamente, era no barro. então, eles têm que eleger pessoas que tenham competência e tenham vontade e conheçam o que estão fazendo. Campos Novos, Celeiro Catarinense. Realmente, nós temos uma topografia razoável. Não é ruim, não, mas também não passa com chapadões. Ela tem bastante ondulações e temos que trafegar por onde dá. Eu sei que cada propriedade tem um vizinho que tem um problema, passa uma sangra, passa isso, passa aquilo e não tem como mexer. Então, a sequência, a facilidade e a necessidade é ir pelo asfalto. Mas, com duas orientações na frente e atrás para mostrar que está sendo conduzido equipamento grande e a automotriz não é 3,20 metros, não. Então, sempre está fora da lei. E daí, como é que faz? Qual é a resposta? Esse é o nosso Brasil. Lá em cima também nós temos diversas diversos clientes e lá a facilidade é muito mais do que aqui no sul. Apesar que aqui deve se produzir muito, muito bem. Uma outra coisa que nós fazemos, nós somos agricultores e também pecuaristas, nós fazemos o biofertilizante, nós não poluímos. Não quero me exaltar, não. Todas as nossas obras, todas as nossas indústrias têm fotovoltaica, energia limpa. Em casa, na fazenda, tudo fotovoltaica. Então, querer bem, fazer a coisa certa, agora tem que ter também aquele que fica em Brasília fazendo alguma coisa. Tenha uma ponderação, saia a caminhar um pouco, faça alguma coisa para ter a determinação que nós estamos tanto precisando. Quero agradecer a todos, agradecer aos amigos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Não é, doutora? Amiga. Não é, Paco? É ou não é? É assim, nós dependemos muito do que vai acontecer. Impossível fazer 3 metros e 20 uma coisa que é maior. Encolhendo, não dá. Nem tirando o pneu da frente não vai ter como fazer isso. Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pelo pai nosso. Adorei. Obrigado. 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 Depois das palavras do senhor Eduardo, passamos a palavra agora para a vereadora Celina. Celina Manfra. É isso? Celina Manfra. 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 É isso? Manfra? Ah, coisa boa. Tudo bem, tudo bem. E tem mais um orador depois. Obrigado por participar, doutora. Muito obrigado. Está bom? Obrigada, deputado. Boa noite a todos presentes. Inicialmente, eu saúdo o deputado Altair, o deputado Oscar. em seus nomes, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Eu penso que, em razão do adiantado da hora, vamos direto ao ponto e é o assunto que nós viemos tratar nessa noite tão importante. Então, eu penso que, em relação a essa temática do trânsito das máquinas nas rodovias, e nós sabemos que, na questão jurídica, normalmente, as normas são feitas após os fatos. Então, acontece o fato e o mundo jurídico se adapta a esses fatos. E, para a questão da agricultura, não é diferente. Hoje, nós temos máquinas muito maiores, nós temos uma demanda de estrutura muito maior e nós precisamos que essas normas, que a regulamentação, se adapte à realidade que nós vivenciamos hoje. Não pode, nós não podemos solicitar, por exemplo, que a polícia rodoviária, que a polícia militar, que ela deixe de aplicar a lei. Isso, enquanto casa de leis, nós não podemos fazer isso, tanto em nível de município quanto em nível de Estado. Mas nós precisamos de união e de mobilização, e esse momento é bem importante para isso, para que a gente possa construir algo que seja aplicável, que já vem acontecendo hoje. Hoje, os produtores já vêm transitando nas estradas. Nós não temos responsabilidade pelo fato de que as nossas rodovias estaduais, por exemplo, são rodovias que não têm nem acostamento. E as máquinas, elas tomam, uma colheitadeira, tomam o lado que ela está transitando e mais um pouquinho do outro lado se não tem acostamento. O que nós vamos fazer em casos como este? Claro, nós precisamos pensar em estrutura de Estado, mas eu penso que o Estado também tem que pensar em viabilizar, em investir nessas rodovias. Aqui, para a gente ir, por exemplo, de Campos Novos para a Boa Esperança, seu Ney, nós temos uma rodovia muitas vezes buracada, nós temos uma rodovia que não tem acostamento, a mesma coisa para Celso Ramos, a mesma coisa para Dom Batista, e nós precisamos nesse espaço transitar com as nossas máquinas. Hoje, de fato, o que vem acontecendo? A gente coloca uma caminheta na frente, uma caminheta atrás, ligar um pisca-alerta e vamos com Deus. Graças a Deus, a gente não tem constância de acidentes aqui na nossa região, porque a gente sabe que os produtores são muito responsáveis. E eu penso que, para sintetizar a ideia, nós precisamos adaptar as máquinas para que elas sinalizem esse trânsito nesse período, ter os batedores, também nós pensarmos, a meu ver, e conversando com a minha família, que trabalha no dia a dia do campo, nós precisamos viabilizar talvez um horário para trânsito. Então, um período, por exemplo, das nove até as cinco da tarde, eu acredito que fica razoável que a gente não transita em dias de chuva, em dias nublados. Eu penso que nós tratarmos e estabelecermos quesitos objetivos facilitariam o processo de fiscalização e de apoio por parte das polícias, viabilizaria o trabalho dos produtores rurais e garantiria segurança para todos que estão na via, que eu penso que é o objetivo de um momento como esse. Também acredito que, considerando que essa é uma norma de nível federal, que nós precisamos mobilizar as demais assembleias, Lissérgio, por meio dos sindicatos e dos produtores, mobilizar as assembleias também dos demais estados para que a gente tenha algo, deputados, que venha de consenso por todas as assembleias, para que a gente possa apresentar e construir algo que seja, de fato, resolutivo. Esse momento é importante, momento de discussão, de construção, mas o que nós buscamos, de fato, é a resolução. É que as máquinas não fiquem presas lá na polícia, muitas vezes, porque precisa de uma prancha, porque precisa de alguma estrutura que elas não têm, e viabilize um, dois dias de colheito que, muitas vezes, nós não temos porque chove e a gente precisa tirar o produto da lavoura. Então, acredito que momentos como esse são valiosíssimos, que a gente saia com um documento conciso, coerente e resolutivo e que a gente una forças com os demais estados também para que uma normativa venha para facilitar todo esse trabalho, cobrando também do governo do Estado, porque nós precisamos que isso não é de agora, investir em infraestrutura das rodovias, especialmente das rodovias estaduais, porque as máquinas tomam um espaço muito grande nessas rodovias, as quais hoje não têm mais estrutura para suportar o maquinário que nós utilizamos nas lavouras. Penso que é um conjunto de ações, mas um espaço como esse é um momento bem importante de mobilização e de cobrança. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, vereadora. Continuando os trabalhos aqui, agora vamos chamar o produtor Jairo Bernadão. Bernadão, é isso? Acertei, então, não é? É que eu estou tentando não botar o óculos quando a letra é maior, mas às vezes não dá problema. Boa noite, saúdo os deputados aqui presentes, coordenador GR da Polícia Rodoviária Federal, todos os agricultores, presidente de cooperativas, sindicatos e demais autoridades aqui presentes. A minha conversa, ela é breve, porque eu fui um dos autuados e, em primeiro lugar, eu acho que nós vivemos em tempos de lei, mas eu acho que hoje nós estamos tendo o rigor da lei. Não somos criminosos, como foi ventilado na conversa, porque, se formos criminosos, somos de boa fé, porque estávamos com o giroflex em caminhonete na frente, atrás, tentando manter o máximo da segurança. Nenhum agricultor, nenhum agricultor coloca seu patrimônio em risco e não quer causar problema em estradas. Nós precisamos, deputado, é que tenhamos uma flexibilização. Somos agricultores, está no nosso DNA produzir mais, conservar mais e gastar menos. Isso é o que nos pauta como uma maior potência agrícola do mundo. Não é à toa que somos. E, por isso, nós precisamos que o poder público, junto com a Polícia Rodoviária Federal, façam flexibilizações que nos remetam a nós podermos transitar, fazer nosso trabalho, gerar nossos impostos sem causar risco. Ninguém quer trazer risco para a rodovia. Nós só precisamos não andar se escondendo de polícia. Nós não somos criminosos. somos trabalhadores, assim como qualquer um nas suas atividades. Pagamos nossos impostos, geramos riquezas, damos serviço, trazemos riqueza para o nosso município. Campos Novos, em especial, um potencial climático fantástico como nós temos. E, hoje, muitas vezes, somos penalizados porque estamos infringindo a lei, talvez, porque as máquinas estão fora de regulamentação, sim. Então, deputado, fica aqui o nosso apelo, como já foi, feitas inúmeras propostas, sugestões, como placas entrando em zona agrícola com máquinas que estão fora do padrão de regulamentação, sim. As áreas de refúgio, sim. Como foi citado agora há pouco, com alguns horários pré-determinados, sim. Sou produtor no estado do Tocantins. No estado do Tocantins, a polícia escolta as máquinas. Não são rodovias federais, deixo bem dito, são estaduais. Mas, quando eu me deparei com uma máquina grande rodando e com dois carros de polícia, um na frente, um atrás, aquilo me encheu de orgulho e vi que o nosso país tem solução. Nós temos como fazer, sim. Temos como achar um meio termo. E é isso que nós precisamos. E gostaria, Jerry, que levasse isso adiante e dizer, como coordenador da Polícia Rodoviária Federal, que não somos criminosos. E, se somos criminosos, somos de boa fé. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Passo para o presidente da comissão, o deputado Altair, para fazer as suas considerações finais, para daí nos encerar. Pode ser? Bom, quero agradecer a participação de todos que contribuíram com essa audiência pública. O desafio, o deputado César Souza, que é nosso amigo lá do Paraná, ele tem um projeto que está tramitando na Câmara Federal e a gente sabe que um projeto, quando ele é de natureza legislativa, ele demora muito, principalmente se tratando do Congresso Nacional, a se transformar em lei. Nós temos o CONTRAN, e eu vou só ler aqui de forma bem objetiva para vocês, o que é o CONTRAN, porque muita gente ainda não conhece. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você veja bem, o Congresso Nacional, por mais que tenhamos trabalhando, as Assembleias Legislativas, as nossas Confederações da Agricultura a nível nacional, eu quero parabenizar a sua apresentação em nome da FAES, em nome do deputado Zézio Pedroso, que é nosso amigo, poderia simplesmente, espero que essa seja a atitude para os próximos dias, porque a consulta pública realmente encerrou, editar uma nova resolução baseada nas sugestões e resolver isso. É simples, precisa vontade política, decisão dos nossos comandantes lá de Brasília, o CONTRAN é vinculado ao Ministério do Transporte e poderia dar uma resposta muito mais rápida e, de forma resumida, enquanto o Congresso Nacional trabalha nessa legislação para depois nós termos uma resolução já ajustada com a legislação para não precisar estar mudando a todo momento. Mas, não quero me alongar, quero parabenizar deputado Oscar Gult, agradecer a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa que se deslocaram de Florianópolis, toda essa audiência está sendo gravada, ela é produzida um relatório completo, tanto é que os nossos colegas aí da taquigrafia estão registrando cada detalhe dessa reunião e vai servir de instrumento público, porque trata de uma audiência pública para que a gente possa pressionar o CONTRAN e também estimular cada vez mais esse debate lá no Congresso Nacional para que a gente tenha resoluções e leis adequadas à realidade do nosso produtor, não só de Santa Catarina, não só da nossa região, mas do Brasil inteiro está sofrendo com essa situação. Então, agradeço a todos os presentes e também agradeço ao ao deputado Oscar Gutt, que é o proponente dessa audiência pública. Meu muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao deputado Oscar Gutt para fazer o encerramento. Obrigado ao nosso sempre-presidente da Comissão da Agricultura, ao nosso deputado Atair. O Atair é parceiro, ele me ajuda, é uma gente boa, se expressa bem. A gente nasceu lá na roça, não fez oratório. Acho que caiu o negócio aqui, vamos arrumar. Caiu o sorvete aqui. Sorvete é bom, não é? Então, pessoal, o que acontece? Fico muito feliz pela participação de cada um e cada uma de vocês aqui, o pessoal das cooperativas, o pessoal do agro, os vereadores, os prefeitos, o suplendo deputado aqui, da Polícia Rodoviária Federal Gere, presidente da Câmara, a todos, a todos vocês. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Tudo dá certo na vida. Tudo dá certo. Tanto é que eu estou de deputado hoje, um colono. Tudo dá certo na vida. Eu fui prefeito duas vezes na cidade de Pouso Redondo. a gente tem que ter uma coisa na cabeça da gente. Primeiro, agradecer a Deus em tudo que a gente faz na vida. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Isso serve para nós todos. Não tem rico, não tem pobre. Sem Deus nós não somos nada. Isso é certeza. E segunda coisa, a gente tem que ter fé. Eu sou uma pessoa de fé, acredito que as coisas dão o certo e eu vou e vou e vou caminhando até que resolve. eu não gosto de discutir com ninguém e brigar com ninguém. Mas eu vou incomodando e vou incomodando. Se aqui alguém lembra, uns anos atrás, Pouso Redondo, muita gente que passa lá. Quem é que passa em Pouso Redondo? Bastante gente. Vocês viram que foi feito um elevado lá no Pouso Redondo, um viaduto? Vocês viram? Porque nós temos uma dificuldade lá. A cidade é cortada no meio. A BR-470 passa no meio. Metade da cidade para cá e para lá. E isso era uma confusão de batida de carro, lombada, Gere, lombada física, daí depois tinha que ser lombada eletrônica e a encrenca. Bicicleteiro sendo atropelado, pedestre sendo atropelado, era uma confusão. E aí tinha um projeto de muitos anos de fazer um túnel um pouco mais para cima do elevado hoje. E aí tinha um projeto que era a grossura assim. E isso os prefeitos e prefeitas tinham até gastado esse livro já de andar na estrada com aquilo. Mas nada saiu do papel. E eu, quando me elegi, fui o outro que peguei esse livro grosso e fui para Brasília e a Florianópolis e curi várias vezes. Aí um dia alguém me alertou. não perca o seu tempo com isso aí. Esse projeto o DENIT não aceita mais. Fazer um túnel pequeno por baixo de uma rodovia federal. Esse projeto não passava ônibus, aqueles ônibus grandes não passavam. Um caminhão maior não passava, o DENIT não aceita mais fazer. Acabou? Tira da tua cabeça isso aí. Está bom, mas eu vou insistir. Na época, o Jorginho Mello, o governador, hoje, era deputado federal. Ele era deputado federal. E eu comecei, na época, eu nem era do partido dele, para vocês terem uma ideia. Não era nem do partido dele. Já tinha sido antes, mas depois saí. E aí eu fui atrás. Aí a pessoa que hoje é vice em Pozardono, na época, ela é meu secretário. E ele afirmou para nós que ia conseguir fazer isso aí. Aí, quando saí do aeroporto, lá em Brasília, o Rafa disse, Rafael, o nome dele, prefeito hoje, mas na época era secretário. O cara, para de sonhar, para de perder o teu tempo, isso aí não vai mais atrás disso. Não, eu não vou desistir. Quantas pessoas já morreram naquela região ali? Se eu salvar uma vida, deu para mim, chega? Mas eu não vou desistir. e eu fui e fui e fui e fui. Quando chegou um belo dia, o governador estava se candidatando a senador. Estava. Aí ele disse, fica de olho que semana que vem vai ser publicado o projeto, a licitação do projeto. E está ali o elevado hoje pronto. Graças a Deus, demorou quatro anos e pouco, quase cinco, mas está pronto. Então, a gente tem que iniciar as coisas. É que nem o Gery falou, algumas opções já deu. E, às vezes, não precisa nem perder terra, pode ser até numa entrada de um fazendeiro, para fazer aquele negócio com a máquina e esperar do lado um pouco até que o trânsito passa. Tudo tem jeito nessa vida, é só ter fé e vontade. E eu quero aqui agradecer a vocês todos, principalmente os colonos que vieram aqui hoje, muito importante isso, a força de vocês junto com nós, com as cooperativas, com as autoridades, vai dar certo. Fé. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.